Lembra que quando nós fizemos, fechamos as correntinhas fazendo um elo? Nós fizemos dez correntinhas, sem laçar o fio, introduzimos a agulha aqui, na primeira correntinha. Veja, aqui nós temos o nó, introduzimos na primeira correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo, formando o elo. Então, para eliminar este nó inicial, fazemos assim. Veja, vamos fazer o nó inicial, veja, bem larguinho, sem ajustar. Se a receita pede dez correntes, vamos fazer nove. Nove correntes, mais o nozinho inicial, que fizemos sem ajustar, dez correntes. E vamos fechar da mesma maneira, sem laçar o fio. Em vez de nós fecharmos na primeira corrente, vamos fechar aqui, ó, no nozinho. Introduz no nozinho, laça o fio e puxe, duas laçadas na agulha, passamos uma dentro da outra. Veja, nós fechamos a carreira de correntes para o início do trabalho. Fechamos no nozinho, que virou uma correntinha e eliminamos aquele nó, que normalmente deixa assim o trabalho feio, né? Com a eliminação do nó, o trabalho vai ficar mais delicado, mais bonitinho. Você pode eliminar esse nó em todas as suas peças. E aí E aí E aí